Por que que o Fael tá assim com a carteira rechonchuda? Porque ele foi embora. Já publicado no BID, a rescisão publicada pelo atlético Roger Krug Guedes. Leopoldo Siqueira e também já registrado no Guanzu, que era grande preocupação e se daria tempo de registrá-lo. Antes da viagem, que é o último momento de Roger Guedes na cidade do Galo, se despedindo dos companheiros, na lente do Vandercê Orozimbo. O Vandercê perde nenhuma, né? Teve uma passagem diferenciada, né? Chegou contestado no início, aí depois virou ídolo. Não virou ídolo não, mas cumpriu o trabalho dele aqui, recebeu e deu dinheiro pro Galo. A gente tem uma informação, através da nossa produção, com o diretor de futebol do Palmeiras, dando detalhes da transação, Alexandre Matos. Vou falar da parte do Palmeiras. O Palmeiras vai ficar com 9,5 milhões, o total, o Palmeiras tinha 25%. Nós brigamos e ficamos com 45,26%, ou seja, 4,3 milhões de euros, né? O Atlético pediu também um dinheiro, conseguiu com o Criciúma 2,5 milhões. Então ficou todo mundo feliz na história e o Roger segue um outro caminho. Pois bem, já acertou lá no Lunez, já tinha o problema da janela e tal. Porque é importante contar pro pessoal pra eles entenderem porque o Galo pegou todo esse valor e não só 5%. Qualquer proposta que chegasse pelo Roger Guedes, o Sete Câmeras podia igualar essa proposta. Ele tinha 72 horas pra igualar a proposta e ficar com o Roger Guedes. Palmeiras ligou e falou, ó, tem uma proposta da China. Beleza, eu vou usufruir do meu direito 72 horas. Não dá tempo. A gente te dá um valor maior do que... Não, eu quero usufruir do meu direito. Se vocês me derem tanto, eu desisto. Vocês vendem pra lá. Palmeiras desligou e falou com o Criciúma. O Atlético tá segurando. Criciúma, gente, só tem mais pontos que o Boa na Série B. Criciúma tá desesperado por dinheiro. Criciúma abriu mão de uma parte dele pra selar essa negociação. E o Roger Guedes ir pra China a tempo de ser registrado. Então nessa aí, eu lembrei até lá no meu texto, Deus me diga. Foi lance de Kasparov no xadrez que o Sete Câmeras e o Alexandre Galo fizeram com o Palmeiras ou com o Criciúma. Então não importa com quem foi que o dinheiro vai estar na conta do Galo. Então o Atlético teria 5% de taxa de vitrine e acabou ficando então com... 25, 27? 27%. Então 11 milhões e 300 mil reais. O Criciúma tinha 75, também ficou com quase o mesmo valor do Atlético. O Palmeiras ficou com 41... A conta, eu esqueci agora o número certinho. O Palmeiras, 9 milhões e meio de euros, 43 milhões de reais. Mas olha só, em 6 meses, um jogador emprestado, você consegue 2 milhões e meio de euros, gente. Em 6 meses. Um jogador que te deixou na ponta da tabela. É um negócio excelente. A gente pode discutir se o grupo ficou mais fraco, se vai enfraquecer, se vai reforçar. É outra discussão. A negociação foi muito boa. Sem dúvida, sem dúvida. E não tem jeito de segurar, meu amigo. Não tem. Não tem jeito de segurar. Então o Roger Guedes é a do Xandone Moulin. Vai jogar com o Tardelli, é isso? Vai ficar lá, né? Imagina a dupla Tardelli e Roger Guedes. Acho que não tem espaço para os dois, não. Acho que o Tardelli vai ter que vir para cá, viu? Tá aí, então. A gente já mostrou o bid, né? A rescisão. Tá aí a manchete do superesporto.com.br. E os últimos momentos de Roger Guedes na cidade do Galo, flagrante do Vandessi, Corozinho. E vou repetir o que eu falei aqui ontem, viu, gente? Para quem pedia para segurar o Roger Guedes dando salário de craque, as mesmas pessoas iam ficar bravas depois se o Galo faz um contrato de 2 anos, ele para de render e tem um salário altíssimo. É arriscado demais, rendeu 3 meses aí no Atlético, colocou o time lá na ponta, foi artilheiro do Brasileiro e se despede do Galo. É assim que é o futebol. Jogador profissional chegou, rendeu e tudo mais, foi embora, deixou dinheiro aqui. 9 gols em 12 partidas. Não foi esse menino aí que ficaram batendo no aeroporto dele? Depois do jogo contra o Vasco, errou um passe de calcanhar lá, o Vasco fez gol. Tá possível que matar ele? Depois desse jogo, o Thiago Largue colocou ele de titular no time, bancou o Thiago Largue também. Tem grande participação no crescimento do Roger Guedes. O que é futebol é isso? Sete câmeras até esperto. E o Papete vai ganhar na desse ano. Resolveu fazer uma grana. Rápido demais o ataque com ele, estava encaixadinho realmente com o Ricardo Oliveira ali. É realmente de se lamentar pela forma como ele vinha jogando, pela reposição. E o bebida tem muito dinheiro. Você tomou fete? Sei lá.